E aí, gente, vem comigo, próxima aula, aula 8, e o que tem pra hoje, gírias do Rio Grande do Sul, seguidor e aluno. Quem é do Rio Grande do Sul aí? Vem comigo. Bah! É uma interdição muito chuso. Tio, bastante, trocinho, pessoa, guisado, carne moída, inquado, pessoa engraçada, sinaleiro, semáforo, parada de ônibus, ponto de ônibus, eita bigorna, eita nóis, massinha, pão doce, cacetinho, pão francês, negrinho, brigadeiro, doce, um A, lindo, leleca, lésbica, tortisga, falta de sexo, milho, olha o que é isso, ai, eu tô é tisca, viu, falta de sexo, que termo, desagrebiu, rasgada, colocada, tô toda rasgada, colocada, genial, FGTS, não, gente, isso daqui eu não vou falar pra vocês não, viu, Irene, bicha velha, e dá a esper, dá a Elza, dá a esper, é, região sul, é algo muito interessante, vamos para a próxima aula, pelo amor de Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.